Após o carnaval, né, muito exagero, muita folia, durante os próximos 40 dias, os cristãos de todo o mundo aproveitam o período da quaresma para refletir sobre a vida, sobre a humanidade. Para muita gente, esse é um momento de conversão espiritual, reflexão e também de ações capazes de fazer a diferença em uma sociedade bastante desigual como a nossa, né. A reportagem é da Luciana Gaviria. O Filho do Deus Todo-Poderoso, Jesus, enviado à terra, passou 40 dias no deserto, suportou a dor e a fome. Era Deus vivendo entre nós e como nós. Mais de dois mil anos depois, a humanidade guarda os ensinamentos deste período de sacrifício. Através da Igreja Católica, foi criada a quaresma, com seus ritos e ensinamentos próprios. O arcebispo de Cuiabá, Dom Mário, volta à origem deste período. Olha, a quaresma é um tempo forte de conversão, de penitência, mas também de caminhar, seguindo Jesus Cristo, para a Páscoa. Não é um tempo de tristeza, é um tempo de renúncia, de sacrifício, mas de esperança na vida nova, pela paixão, morte e ressurreição de Jesus. A quaresma entre os fiéis católicos tem vários significados. Muitos acabam abrindo mão de algum prazer pessoal. Deixam de sentir na própria carne o que gostam de fazer, ou comer e até beber. É uma espécie de renúncia. Os católicos fazem sacrifícios para externar a sua fé, o respeito ao sagrado e até a purificação. A promotora de eventos, Madonna, adotou uma abstinência. Vamos ver o quê? Minha família é bem católica, então na quaresma, pela minha avó, pela minha bisavó, são os 45 anos, é 45 dias que você fica descoberto de proteção espiritual e crenças, entendeu? Quantas quaresmas já você reitera esse voto de ficar sem ingerir bebida alcoólica? Tem 30 anos já. 31 vai fazer esse ano. 31. E aí acostumei já. Na quaresma é a única vez que eu fico sem beber e fico alegre. Uma limpeza. É uma limpeza espiritual. Tem quem deixa de comer algum tipo de proteína animal. O que a senhora faz, então, durante a quaresma? O pintado, a bonzica de pintado e o ver, tambaqui, o tambaqui e frito. Toda semana? Toda semana. No Brasil existem centenas de religiões. Algumas não guardam a quaresma da mesma forma que os católicos. Mas muitas pessoas mantêm algum tipo de sacrifício ou então de doação. Fazer o bem, principalmente, nesta época. Por exemplo, se você deixa de consumir a carne vermelha durante a quaresma, é um sacrifício pessoal que pode se tornar em doação. A carne que você deixa de consumir, como esta, por exemplo, a vermelha, que tal você fazer a doação dela? Aí sim pode ter um significado ainda maior. O sentido bíblico da renúncia ou do jejum está em aquilo que eu não aproveito. Para mim, eu reverter em benefício de alguém. Por exemplo, se eu faço jejum durante a quaresma ou durante alguns dias do ano, aquilo que eu não como nas minhas refeições, eu devo doar para uma família mais pobre. E se você abre mão de alimentos neste período, principalmente de proteína animal, atenção para não faltar nutrientes. Tem que fazer compensações. Para quem deixa de consumir carne vermelha, agrada a sabe quem? Quem vende peixe. As vendas já aumentaram. Aumenta a demanda na quaresma. Aumentou em quanto a procura por peixe, mais ou menos, em percentual? 30% já ou não chegou a isso? Sim, sim, isso. Uns 50% já, né? A carne vermelha é rica em outras vitaminas, né? O ferro, ela é rica em ferro. Então, assim, existem outras coisas que a gente pode substituir. Por exemplo, o frango, né? A gente pode estar comendo o frango, pode estar comendo o ovo. E dentre outras, né? Quem não quer nenhum tipo de proteína, você pode estar colocando ali o arroz, o feijão, uma soja. Você pode colocar ali o brócolis. E se você estiver mais preocupado com boas ações e não apenas com a renúncia de alguns prazeres, segue esta reflexão para saciar a alma e o corpo e também o espírito. Porque a oração, ela não deve ser como projeção pessoal, mas é um diálogo com Deus. E que nos leva também a nos comprometer com os nossos irmãos e irmãs. A quaresma é um tempo de fraternidade, né? Não de viver no isolamento. Claro, eu vou ter momentos de oração pessoal, de contato com Deus. Mas isso deve nos causar em mim a possibilidade também de uma abertura de ver como os irmãos e irmãs, filhos e filhas do mesmo pai, vivem sobre o mesmo céu. Amém.